O relógio tá girando Nós somos tuas, eu vou embora com o mundo Já passamos a minha casa, eu não tenho nada que é seu E nada que viveu, eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer, eu não vou te segurar Eu não vou te segurar, eu não vou te segurar Isso, isso, desiste aí Enquanto eu vou na maior volta de cidade Mas deste pecado, depois wanna se abcender Eu sou πε XL pra se encontrar Agora você não me odeio, faz uma saudade Perceinte aí Enquanto eu vou na maior volta de cidade Mas este pecado, depois wanna se abcender O supermercado, fora de bo resilience Agora você não me odeio, faz uma saudade Esse é o nosso Fernando da Rua O relógio tá girando Tá girando, tá girando E você fez o que tem Cheguei no meu limite Fernando da sua postura Eu vou embora correndo Já tá fora da minha bala Quando nada, nada que é seu E nada que me deu Eu não vou te esquecer Que é só desculpa Mas pra fazer eu já pego minhas coisas E suco Eu suco Descente aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas se tem pra depois Não se arrepender O supermercado não vai me encontrar Na farmacê não eu te remédio pra saudade Descente aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas se tem pra depois Não se arrepender O supermercado não vai me encontrar Na farmacê não eu te remédio pra saudade O supermercado não vai me encontrar Obrigado 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 Obrigado